Música, maestro! Quem vive de orgulho? Que beleza, sim, bonitão! Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Sou... Joga pra cima, é assim o quê? Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te... Rebola aí, menino! Simbola, moça! A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brigas, com os defeitos Cem por cento de... Diz pra mim, eu quero abrir assim Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Se você for embora Outra vez Me diga assim Vou te... Vou te embora Pedindo pra você voltar Vou te ligar Te embora Pedindo pra você voltar Joga pra cima e diz Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Que beleza, moça! A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brigas, com os defeitos Cem por cento de energia Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Solta a voz e me diga Eu quero ver assim Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar Vou te implorar Pedindo pra você voltar Te ligar, vou te embora pedindo pra você voltar Vou te ligar, te embora pedindo pra você voltar Vou te ligar, vou te embora pedindo pra você Chacoalha, mole! Que maravilha! Quem tá feliz faz barulho aí! Bom demais!